Muito bem, eu sou o Foca Aysen. Vamos para os partidores do aniversário da Ventureira Rosa. Vai logo aí desejando um feliz aniversário para a Beatriz Cor. Quem gosta da Ventureira Rosa, dá like e se inscreve aí. Então gente, terminei de fazer mensagem de foto para o meu aniversário com o Alan. Fala aí Alan, que apaixonado? Fala galera, vou soltar a pedra e o outro aqui vai seguir lá no meu Instagram. Gente, estou ansiosa, porque sério, tem muito tempo que eu não tirava foto assim profissional e eu amei, tá tudo lindo. Então sigam lá o Alan para vocês verem de primeira mão, valeu? Boa! 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 Música Música Música